Calma, calma, calabreso! Tá começando o TBT BBB mais chique dessa temporada. O TBT do campeão. Seja bem-vindo, Davi! Obrigado, Ana Clara. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com você nessa noite. E aí, como é que você tá agora se sentindo campeão do BBB? É, me sentindo agora. A ficha tá caindo aos poucos. Já acabou o programa já. E agora é a hora mesmo de abrir essas novas oportunidades que estão por vim. Curtir. Curtir mais a vida, relaxar um pouquinho. Foi muita tensão durante o programa do BBB inteiro. Bom, Davi, agora a gente vai bater um papo de ex pra ex. Você é ex BBB, eu também. Então a gente vai rever algumas cenas do BBB 24 e vai comentar. Porque como a gente já esteve lá dentro, a gente tem lugar de fala. Bora, bora. Quando eu quero irritar, e consigo. Eu quei a melhor roupa pra te ver. Você não tem noção do quanto é chato. Não tem noção e mesmo assim quer me testar. vai sair daqui. Eu vou ficar aqui cantando até você sair. E tu atendeu? Nunca vi uma pessoa atender tanto bigfone. Eita, Ana Clara. Teve uma época aí que tocou tanto bigfone, aquele bigfone falso que... E eu pensava que havia uma surpresa boa. Quando eu atendi, o último que foi oficial, veio lá você ficar no paredão. Mas é isso mesmo. Mas deu certo? Deu certo, deu certo. Cheguei até aqui, graças a Deus, deu certo. Arriscou, arriscou. Não fugi do jogo. Vamos para mais um. Quando eu sou o BBB raiz e discuto por comida. Eu também gosto, aí eu tenho que me f*** por causa disso. Ninguém, eu não tô falando isso. Agora, por que você não chegou pra casa, Davi? Você tá com hambúrguer, me diga que você ia comer. Eu vi. Eu vi. Falar que você falou, nossa, vou pegar três, não tem mais. Aí você falou, é, eu gosto muito. E foi. Mas é porque... Mas é porque... Mas você não podia oferecer? Tipo, eu tenho três, eu posso te... Eu te dou um. Eu tava com fome e queria comer hambúrguer. Aí tudo que você fala assim, eu... É, exatamente. É tipo eu. Porque eu gosto de comer. Davi, a questão é saber dividir. É só você que tem que ter. É saber dividir. Eu não me incomodo, Davi. Oxi. Não é que você tem que doar tudo que é seu pra outra pessoa. Mas se tem alguém que também quer, e você tem a mais, não tem um porquê. Você fala, ah, é porque eu gosto, eu quero comer, é 200. Pronto. É o seguinte. A questão do limão, a questão do hambúrguer, vou observar. Não, a gente já entendeu que realmente você não se importa se alguém passar a vontade de problema da pessoa. É isso. A gente só tá querendo passar uma visão pra você. Tá entendendo? Se você conseguir absorver, melhorar, eu tô terminando te falar. Não, mas eu tava falando. Quando eu terminar... Puxa, eu tava falando agora. Tava falando agora, mas eu tô errado. Eu tô terminando. Pronto. A questão do hambúrguer é do limão. Eu vou observar e vou procurar melhorar, tá bom? Rapaz, essa questão do hambúrguer aí foi o seguinte. Tipo, só tinha dois hambúrgueres. Aí eu peguei os dois hambúrgueres pra ter no meu prato e passei perto dela. Ela ficou olhando, desejando os hambúrgueres. E aí, na hora, ela não falou nada comigo, né? Porque se ela queria comer hambúrguer, ela falou, Davi, qual foi? Me disse, qual é o hambúrguer desse aí? Que eu quero pegar um hambúrguer e não tenho mais hambúrguer. Só que ela não falou nada, deixa eu passar batido. E ela ficou com aquele sentimento aí do coração dela que ela queria comer hambúrguer, mas não foi nada comigo. Chegou no banheiro, ela aproveitou uma situação que a Denise Anny viu falar comigo sobre uma situação do limão. E ela foi aproveitar aquele momento, aquela situação ali, pra poder também me atacar ali, né? Aí as duas se juntaram ali contra mim. Uma foi do limão, outra foi do hambúrguer. Rapaz, era limão, era hambúrguer. Era limão, era hambúrguer. Nunca vi, até por ovo ela já brigou comigo dentro dessa casa. Eu nem acredito, ovo, meu Deus do céu. O povo gostava de brigar por comida, não tem jeito. Tem que brigar, né, velho? Aí é o BBB, é. Ela tá certa mesmo. Aí é o BBB raiz. Bom, vamos ver o que o pessoal falou sobre Davi nas redes sociais. Meu Deus do céu. O Davi foi desnecessariamente sorrateiro com a Bia? Sim. Fez isso pra tirar a vaga dela na final? Sim. Ela mereceu? Sim também. Kkkkk, Alexandre mandou. Tu brigou com a Bia de propósito? Não, eu me posicionei com a Bia, né? No momento assim, eu já tinha observado atitudes nela. Tanto a primeira atitude que foi a atitude da comida também, da Xepa, que ela ia pro paredão, né? Tipo assim, ela ia pro paredão e naquele momento ela comia tudo que ela tinha pra caso se ela saísse do programa, ela não deixasse a comida pra ninguém. E ninguém fazia isso dentro da casa. Então, foi até que eu tinha chamado a atenção dela e eu vi que no último paredão eu fiz uma pergunta pra ela assim, e aí Bia, não vai comer a comida toda não? Ela falou assim, não. Tava até pensando em fazer isso. E teve o último Sincerão. Eu acho que aquilo ali é um jogo de comprometimento. Tive que me posicionar assim e não corri do jogo em nenhum momento. Tinha que ir a um jogo de julgamento. Tive que julgar as atitudes dela assim e julguei sem medo de julgar. Falei o que tinha que falar e falei. Falou. Vamos pra próximo. Quem é você? Isso aí o pessoal tá zoando que teve uma discussão que a Giovana começou a falar com você, discutir com você e você ficou assim. Qual é que é teu nome? Quem é você? Como é que é teu nome, menina? Fernanda ou Giovana? Giovana. Giovana. Eu esqueço. Aí o povo tava zoando aqui fora. Eu esqueci, eu esqueci. Aquele dia eu tava... Por um dia da situação do Calabreso. Do Calabreso. Mano, e o povo aqui fora riu disso. Tu esqueceu o nome da Giovana. A situação do Calabreso. Aí eu falei assim, começa o nome de Fernanda e Giovana. Aí o Michel foi de eu risar. Não, aí aqui fora todo mundo riu também. Bom, Davi, muito obrigada por ter batido esse papo. Sucesso. Obrigado. Colha tudo o que você plantou, tudo o que você quer conquistar na sua vida. Obrigado. Aproveita esse caminho, esse pós-BBB. Aproveita muito, aproveita todas as experiências que vai viver. E tomara que você conquiste tudo o que você sonhou, que você vai trilhar pra buscar. Obrigado, Eduardo. E vocês aí, ó, tem muito TBT BBB com a gente. Muito obrigada pela companhia. Pra você que chegou agora, aproveita e se inscreve no nosso canal pra curtir todos os TBTs BBB. que tem aqui, tá bom? Beijo pra vocês até o BBB 25. Tchau.